19h59, vai dar a viradinha ali, atenção, tá quase, 19h59, estamos ao vivo, cadê? Pessoal chegando, a Bárbara já chegou, deixa eu já chamá-la aqui pra gente fazer a... pronto, vinte... Bem, bem ouvi você também, tá na hora do café com leite, tá na hora do café com leite, tá na hora do café com leite... Bom dia, boa tarde, boa noite! Dona Bárbara, como está a senhora? Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires, tudo bem? Graças a Deus! Animada pra mais uma das nossas lives? Que sequência, hein? Hã? Não é? Animal, animal, tem sido dias assim de muitas reflexões, dias deliciosos, noites deliciosas, os recados também que eu fico vendo, não dá pra gente responder, eu fico nervosa porque eu quero responder todo mundo, tudo delicioso. Sim, deixa eu já... ó, nossos convidados já estão aqui, já chamei um, já chamei um, cadê, cadê? 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 Boa noite! Ô, chegou o Tiago e deve estar vindo a Cris em algum momento, pronto, chegou a Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, seu Tiago falando de onde? Esmeralda, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, é isso? Na moca, meu! Na moca, meu, pô, eu tô aqui em... eu tô aqui em Indianópolis, tá? Tô aqui num pedacinho aqui, tá tudo certo, né? E eu vi que a Bárbara caiu, então ela deve retornar daqui a pouquinho aí, caiu por algum problema lá de conexão. A Bárbara tá no Rio, então nós estamos fazendo uma conexão aqui, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Grande figura, bem-vindos vocês dois, viu? Adorei a oportunidade, até comentar aqui que quando a gente tava definindo os convidados pra... pra essa nossa sequência de lives, né? Eu tava pensando em quem trazer, aí lembrei de vocês dois e pensei, pô, é o nosso casal 20, mas se eu dissesse isso eu revelaria a minha idade. Vocês não vão lembrar, casal 20, 1970... Lembra? No começo dos anos 80? Pô, o Jonathan e a Jennifer Hart, né? Que era o casal 20, pô, vamos tocar ali, né? Mas obrigado a vocês, viu, por toparem estar aqui conosco. Essa aqui é a quinta live, as quatro anteriores foram uma delícia. A gente convidou pessoas que estão em várias áreas aí, segmentos, e que não tratam de educação, né? Mas que são pais. E aí foi muito legal, ontem veio a Ana Paula Henkel, que não veio falar de política, ela veio falar, pô, eu sou mãe, como é que é, né? Na visão dela, veio ver várias pessoas legais aqui. Então, vocês estão com a gente aqui pra brilhantar, serão os mais novos até agora convidados, então vai ser um papo legal aqui, né? Olha, a Bárbara caiu, e eu não sei se eu preciso chamá-la de novo. Deixa eu só, dá um segundo pra mim, pra ver se eu tenho que chamá-la outra vez. Tá aqui, convidei ela outra vez. Tô vendo vários amigos aqui, quero já deixar beijo pra todos. Oi, Bárbara voltou, pronto. Deixa eu ver, voltou, pronto, tá ela aí. Aí, acertou. Isso é a coisa da live. Então, Thiago, Cris, essa é a Bárbara Stock, né? Olá. Bárbara que é apresentadora. Oi, prazer, prazer. E a Bárbara tem uma... A Cris é três, só tá dividido em três a tela pra mim. Ué? Ah, pra mim tem quatro aqui. Eu tô vendo. Sabe o que que é? Todas as transmissões dão problema. Isso é o internet do Rio de Janeiro, cara. Os caras pegam o quarto e ficam com ele. Bárbara, faz aquela apresentação tradicional nossa aqui do programa, o que que nós estamos fazendo? Bom, hoje a gente tá comemorando, né? Dia 29 a gente comemorou os dois anos do podcast Café com Leite. Então, a gente tá fazendo essa semana de lives aí com convidados super especiais, assim como vocês, pra comemorar essa data, esse marco tão importante pra gente. Batemos o nosso primeiro milhão de downloads, que coloca a gente aí nos top 5 mais relevantes da América Latina, né? Que são programas que fazem mais de 10 mil downloads por episódio. E, por último, mas jamais menos importante, pra falar do nosso projeto, nosso novo projeto, café com leite na escola ponto com ponto BR. Que é pra disseminar esse conteúdo de alto valor aí pras escolas do Brasilzão, né Luciano? É isso aí, né? A Cris é do ramo, né? Mas ela, acho que deve saber, eu faço podcast há 18 anos, completo este ano aqui, o 18º ano fazendo podcast, e os nossos podcasts são raiz, né? É só áudio, né? A gente não tem vídeo neles, né? Então, quando a gente fala esses números aí, pra um podcast de nicho, focado em assunto sério, pra um público que não é, sabe, não é um público muito grande, é um número excepcional aí pra atingir em dois anos, então a gente tá super feliz. E essa sequência de lives aqui é pra trocar algumas ideias sobre educação e tudo mais, né? Vamos adiante. O Tiago tá quietinho, ele tá inibido, Tiago? Ou ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo, ele só escuta e depois ele dá uma finetada, né? Figura. Quando eu vejo essa mulher na tela aqui, Luciano, eu vejo essa mulher na tela e eu não consigo nem falar direito, isso é sempre assim. Cara, o cara é um profissional, né? Não dá. Cris, não dá, né Cris? Ó, eu quero dar os parabéns, pra vocês, por todas essas conquistas, com certeza é algo muito importante, né? São marcos, assim, muito... Que merecem, de fato, serem aplaudidos, então é um trabalho muito relevante, muito importante. Quero deixar um beijo pra todos os amigos que eu já tô vendo que estão aqui na live. Eu vi que a Day tá aqui, eu vi que o pessoal do Frutas do Show tá aqui, que são nossos queridos. Tiago é fã do pessoal do Frutas do Show, que nos abastece com as frutas. E dizer pra você, Luciano, que eu sou uma ouvinte passiva, né? Você que tem fumante passivo, eu sou uma ouvinte passiva, porque estando perto do Tiago, eu estou te ouvindo, não tem jeito. Por causa dele, né? É isso aí, né? Tá levando a carga dele junto, né? Exatamente. Vamos começar aqui, ó. Eu vou começar com uma pergunta aqui, mas que eu quero começar pra Cris e depois o Tiago. Mesma pergunta, tá? Tiago e Cris, mas eu quero que a Cris responda primeiro, porque a pergunta é uma porrada e eu quero ver a reação dela quando eu fizer a pergunta aqui. Então, vamos lá. Cris, o que você era antes do sua filha nascer? Eu nem sei dizer. Eu digo que eu sou mãe da Mariana e nas horas vagas eu sou humorista, professora, todas as outras coisas. Eu nasci pra isso. Essa é a minha maior missão de vida e eu, sinceramente, não lembro como era a vida antes dela. Eu não sei se havia vida antes dela ou se eu só tava só esperando pra que ela acontecesse. É o grande acontecimento da minha vida com toda a certeza. Que legal. E o Tiago? Tiago, o que você era antes do seu primeiro filho nascer? Eu era um adolescente inconsequente. Buscando direção na vida e é incrível como o nascimento do filho coloca a vida no eixo de responsabilidade, né? A gente consegue enxergar realmente um pouco além do amanhã. Então, eu tive dois filhos em momentos completamente diferentes. Tiago, 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 é o maior boleto da sua vida. Eu rompei, mas eu vi que a dona Mariana, minha filha, que ficou de entrar aqui, mandou um on aqui, ó. Que lindo, olha aí, que legal. Desculpa, Tiago. Beijo pra amar. Beijo pra amar que tá aí pra gente. Bom, eu costumo dizer que os meus dois filhos salvaram minha vida em dois momentos diferentes por motivos diferentes. Mas, basicamente, eles colocaram minha vida onde precisava estar. tem aí suas questões espirituais nisso também. E eu vinculo muito algumas mudanças a eles. E são sempre mudanças muito positivas. É uma reflexão interessante sobre quem aprende com quem, né? A gente acha que a gente tá ensinando a molecada, mas a gente aprende de montão. E nunca mais a gente é o mesmo, né? Os meus são com um pouquinho mais de idade, né? A Bárbara tem um novinho aí. A Bárbara tem um filho mais novo. Não, não. O Tiago tem um bem no filho. Novinho, não. É, o meu já vai fazer 14. Um garotão também. O Tiago tem um bem novinho, né? Eu tenho uma de 6 anos. 6 anos. Bem afasta do café com leite. Isso aí. Ela vai curtir. Bárbara, qual é aquela pergunta? Eu tenho uma pergunta também que eu acho bem relevante para vocês. Infelizmente, eu não vejo a Cris. Não acredito, mas eu vou fazer a pergunta como se estivesse vendo. Bom, para os dois. Se tem alguém, se teve alguém, quem foi a pessoa que ensinou vocês, que inspirou vocês a ser pai e mãe. E qual foi a lição mais valiosa que essa pessoa passou para vocês? Eu começo? Para mim, assim, a minha... Você entendeu, meu bem, a pergunta? Entendi. Pode ir. Pode ir. Com certeza, os meus pais me influenciaram muito. A minha criação foi maravilhosa. Eu tive uma infância maravilhosa. Então, muito do que eu aprendi dentro de casa... A minha criação tinha muito... Sempre teve. Até hoje tem, né? Porque eu ainda estou sendo criado pelos meus pais. Tem muito amor. O amor sempre falou mais alto na minha casa. E é claro que cada pai, cada mãe tem ali o que acha mais importante. Mas a minha educação veio do que eu recebi. E eu estou só continuando isso, continuando o que eles já me passaram. Legal. Gris? A maternidade, para mim, ela era um plano de vida, de fato. Então, eu não sei se eu peguei alguma referência em si, mas o que eu tentei sempre fazer foi ter, com a Mar, uma espécie de relação muito próxima de diálogo aberto, pleno. Porque eu não tive muito esse diálogo aberto. Tive, mas esse diálogo leve, aberto. Eu sempre pensei assim que o meu plano é para que se minha filha se envolvesse em qualquer problema, ela ligasse para mim antes de ligar para os bombeiros ou para a polícia, entendeu? Tipo assim, é a minha mãe. Primeiro minha mãe. E aí, depois, eu resolvo o que eu vou fazer. Essa sempre é a minha meta. Então, a gente tem uma relação muito aberta. E, assim, minha filha está com 23 anos já e pelo que eu vejo de resultado e pelo que eu ouço das pessoas, o projeto está sendo bem sucedido. Ela é um case de sucesso. muitas vezes ela desceu, mas é um case de sucesso. Você teve ela na vinha, então, hein, Cris? Sim, com 18. E era um plano meu, não foi um acidente. Com 15 anos, eu decidi que quando eu fizesse 18, ia ter uma filha menina e se chamaria Mariana. Caramba! Tiago, essa mulher é brava, hein? Ela bota um negócio na frente e faz, hein? Eu sou o mero passageiro. Ela me achou no Instagram e falou, eu consigo que eu vou namorar só para te avisar. Anda logo, vem aqui para São Paulo. Já tem quase um ano. E aí, cara? Que legal, que legal. Que espírito bom, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. A gente tem uma... Nós estamos com uma pegada de conversar com... Só para dar um panorama aqui, né? A ideia do podcast nasceu porque a gente já fazia o podcast Café Brasil há 17 anos, 16 anos e falando para adultos. Muito adulto, com papo muito cabeça. Então, é um programa pesado, chato, as músicas de velho, aquelas coisas todas com um pessoal muito velho, né? E eu tinha sempre essa ideia de que, cara, eu preciso falar para a criança. Tem que falar com a molecada. Os velhos já foi. A molecada é que está crescendo agora. Estava na gaveta. Um belo dia, a Bárbara apareceu aqui, se enfiou aqui, ligou o microfone, saiu falando, eu ouvi a voz dela e falei Ih, cara, acho que vai dar samba, né? Convidei, a Bárbara topou, então a gente acabou tirando do papel essa ideia e montou um programa que nasceu como se fosse um podcast para criança. E a gente percebeu imediatamente que ele não era para criança coisa nenhuma. Era um podcast para a família e a ideia nossa é fazer um programa que pai e mãe ouçam junto com a criança e depois conversam a respeito. Cara, ele tem dado isso certo de uma forma fenomenal porque ele tem temas extremamente sérios, a gente bota temas ali que são pesados numa linguagem que a molecada consegue ficar interessada e depois dá um bate-papo legal. Por que a gente fez isso? Porque a gente olhou em volta e falou Cara, tem pressão vindo para todo lado, tem pressão de mídia, tem pressão da internet, pressão na escola. A molecada está recebendo informação num fluxo que nós não passamos por isso. Eu não passei por isso. Quando eu era moleque, a informação tinha que ser arrancada na porrada, não caía no meu colo de graça como cai hoje. Isso cria uma sociedade diferente daquela na qual eu fui criado lá atrás e eu acho que diferente daquela em que vocês também foram criados, que vocês são uma geração depois da minha. Pensando nisso tudo, o que mais preocupa vocês no desenvolvimento educacional? Seu filho não dá, a Cris não dá porque ela já lançou a flecha. É uma flecha lançada, né? Mas pensando nas crianças, o que mais preocupa vocês olhando para essa sociedade de hoje em termos de educação, desenvolvimento educacional das crianças? Para mim, é conseguir identificar o que pode e o que não pode ser absorvido. Esse excesso de informação que as crianças estão sendo expostas, tanto coisas boas quanto ruins, para nós adultos já é difícil saber o que realmente vale a pena internalizar, para a criança é um desafio enorme. Então, nós pais, a gente tem essa obrigação de fazer esse filtro para os nossos filhos. Mas mais importante do que fazer o filtro é passar para eles a maneira de filtrar porque isso vai chegar de outra forma. Então, acho que esse é o grande desafio contemporâneo aqui de criação. Tem uma coisa que é assim, é muito difícil a gente barrar, né? É claro que a gente tem cuidados que a gente pode tomar com limitações, tempo de tela, aquela coisa toda. Eu sempre digo que a privacidade só vem na hora que vem o boleto. Enquanto eu pago seus boletos, não tem privacidade. Não tem celular com senha de criança, não, e não existe. Mas eu acho que mais do que isso, quando você deixa o canal aberto, a maior dificuldade dos pais é ter esse canal aberto para qualquer assunto. Porque a grande verdade é que a criança vai entrar em contato com tudo, tudo. Não tem mais esse limite, não tem mais. Tudo vai chegar, é muito difícil que não chegue. Então, assim, o que é que eu vou fazer para que meu filho, antes de conversar com o coleguinha, antes de achar mais interessante debater isso na rua, prefira, confie e tenha liberdade de falar isso comigo. Eu estou deixando esse canal aberto? Esse fluxo para ele é livre? Será que ele fica pensando assim? Será que eu posso perguntar isso para minha mãe? Será que se eu perguntar isso, ela vai... Então, a minha conversa com a Mariana desde criança é assim, tudo você diz para mim, tudo que você quiser fazer, tudo que você tiver, você vai falar comigo. Se puder, a gente vai fazer, se a gente tiver que se programar, a gente vai se programar e se for não, eu vou te explicar por que não. Mas sempre... Porque se for não, eu vou te explicar o porquê. E provavelmente esse porquê vai te fazer sentido, porque eu não estou doida, não estou batendo pinto. Então, eu acho que esse é o trabalho mais importante dos pais, é manter essa comunicação o mais fluida possível para que a criança tenha segurança em tratar primeiro com ele. porque se não for recepção em casa, a rua está assim, esperando. Ele tem uma carência, ele tem um problema e você não atender, porque aí a rua vai atender. E aí, beijo, tchau. Eu tenho usado uma frase que desde a primeira live, que é uma frase... Em tempos de internet, você não diz mais que a frase é de alguém, você diz atribuída a alguém. Então, é uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, que ele dizia o seguinte, que se você quiser educar uma criança, comece 25 anos antes dela nascer. O que a Cris falou aí? Falou, cara, se o pai e a mãe não tiverem esse estofo, não estou nem me referindo à educação formal, eu estou me referindo à educação da sabedoria, aquela coisa do bom senso, de olhar para o mundo, saber respeitar as pessoas. Se pai e mãe não tiverem isso aí, o garoto vai buscar onde tem mais brilho. E com essa telinha na frente hoje em dia, o que mais tem aí é brilho. realmente é um risco. Se você não ocupar o espaço, alguém vai ocupar. E a gente tem visto muito acontecer com a turma terceirizando. Eu vou terceirizar a educação do meu filho para a escola, vou terceirizar, inclusive, as questões morais. Nós fizemos um levantamento outro dia aqui com mães e tinha a primeira pergunta que diz o seguinte, qual é a sua maior preocupação com relação ao que é passado para seus filhos? E cara, de longe, em primeiro lugar, deu conceitos morais e éticos. Em primeiro lugar, você fala, cara, mas isso aí é aquilo que o meu avô e minha avó passavam para mim, e as mães estão preocupadas porque isso não está vindo, está sendo substituído por, sei lá, por comércio, por mercadoria. Por isso a gente começou desde o começo falando que o Café com Leite é um podcast que trata crianças como cidadãos e não como gerador de clique, de like e comprador de shampoo. Era oportunidade comercial, claro. Cris, você é amada, Cris, é impressionante aqui nos comentários aqui, a Cris é amada. Eu estou impressionada, eu estou impressionada, eu estou aqui, não mandei um beijo para ele, o Robson Jassa estava ali, ainda um beijo, querido, meu amigo, querido. É impressionante. Eu estava falando sobre crianças, sobre falar com as crianças, a importância de se falar com as crianças, porque é onde o vínculo se cria, porque na adolescência vai haver um distanciamento, é natural que haja, porque o Piange, se for no Vênus, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou até os oito anos, você é o herói do seu filho, é o brinquedo do seu filho, ele não quer brincar de bola, ele quer brincar com você de bola, ele quer brincar com você de pipa, ele quer brincar até o brinquedo. Então, durante a adolescência vai acontecer o distanciamento, que é natural que aconteça. Agora, o quão vai se distanciar, eu acredito que depende muito do vínculo que você criou antes. Então, se você aproximou muito na infância, na adolescência distancia menos. Vai distanciar, mas distancia menos. E aí, quando chegar na infância, a gente se conecta com os pais de novo por outros motivos, a gente vira pai, e a gente começa a entender a vida de outro jeito. Mas eu acredito que essa dificuldade de manter a proximidade na adolescência é porque os pais só querem corrigir a hora que dá merda, né? Tipo assim, ah, você não faz comigo, só fica trancado no quarto, só não sei o que, isso aqui, beleza, mas ele já teve oito anos, onde é que você estava? Só que você estava lá com ele? Sim. Ontem, a Ana Paula deu uma definição muito legal, ela falou sobre a criação de memórias afetivas dela com os filhos delas pequenos. E ela contando, falou, eu agora adulto, outro dia, estava eu e meu filho adulto morrendo de rico Bob Esponja, porque tem uma memória efetiva, ela falou, quem é que não tem um filme, uma animação que assistiu mil vezes com o filho, né? Então você cria uma conexão afetiva e aí é para o resto da vida, cara, não tem como, isso é um baita anteparo, é um baita escudo, né? Eu acho que o grande desafio nesse contato, em manter esse contato e ter esse acompanhamento é medir até onde vai a bronca. Uma coisa que eu vejo se perder é o limite de algumas crianças pelo medo que os pais têm de ferir o sentimento dessas crianças. Mas é impossível educar sem tocar no ponto mais fraco, sem mostrar para a pessoa, para a criança, para o adolescente que aquilo não pode ser feito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, peraí, eu tenho que estar sempre ao lado do meu filho, manter a proximidade e deixar ele próximo a mim para eu passar tudo isso. Agora, como que eu vou passar isso? Tem um momento que precisa ser duro e a gente precisa apostar no que a gente está sentindo. Olha, vou tomar uma atitude mais drástica, vou fazer isso mesmo e eu espero uma mudança nele sem ter aquela coisa do, e aí, meu filho, você está bem? Não, você vai ficar bem depois que você entender a bronca. E ter essa confiança no que você está falando é que faça dar tranquilidade, né? Pode chorar, pode ter seu momento de dor, mas volta mais forte que é assim que a gente quer. Bárbara, você tomou bronca quando era criança? Oh, mas eu tomei muita coisa de mãe, de pai, de avó, minha avó também me criou, então, muita, muita coisa. Chinelada também tomei, mas hoje em dia a gente entende que não é por aí o caminho, né? Maneira, né? É. E aí? Eu tenho uma pergunta para a Cris, posso fazer? Claro. Cris, não te vejo, estou olhando aqui para a tela como se estivesse se lhe vendo. Você foi mãe muito nova, né? Como a gente acabou de falar, a Mar já é uma adulta e eu acredito que você tenha passado alguns perrengues para educar ela há 20 anos atrás, né? 23 anos atrás. Com base nesse desenvolvimento social dos 20 anos para cá, você acha que hoje é mais fácil ou é mais difícil educar uma criança? E outra, por quê? Eu acho que como tudo na vida também a tecnologia que é o que mais faz diferença, né? De 20 anos para cá, ela tem ônus e bônus. Então, eu fico imaginando assim, é claro que hoje as crianças estão, assim, expostas a muito mais riscos, né? A gente estava falando no Vênus ontem, sei lá, sobre como às vezes adultos se passam por crianças em chat de jogos e acabam a Iás mesmo, que é minha companheira lá de Vênus, ela é da geração da minha filha e aconteceu com ela a criança de um adulto se fazer de namoradinho ali dela. Enfim, se não fosse pegar, talvez ela tivesse caído na mão de um pedófilo. Enfim, isso super acontece, a gente sabe que tem que ficar de ouro. Por outro lado, eu penso também no outro extremo que seria quando eu comecei a sair, a minha mãe só sabia que eu tinha chegado bem no lugar quando eu chegava de volta em casa. Verdade. Né? Estava tudo bem quando eu chegava de volta. Então, quantas vezes eu ia para o grupo de jovens e eu chegar tinha um orelhão na frente do grupo de jovens, eu ligava, ela tendia a cair, era o nosso código de, ó, cheguei aqui. Olha que escura isso, sabe? Então, assim, a gente tem hoje uma tranquilidade equilibrada com mais problemas, né? Porque o muro cai, a porta abre, vem o bem e vem o mal junto. Então, a gente beneficia da tecnologia e tem mais trabalho também para blindar. Mas eu acho que se a gente tiver, como eu disse, um olhar atento com isso, sabe? Está sempre conversando, está sempre falando. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui para não me esticar na resposta. Eu lembro que uma vez aconteceu uma menina que teve as fotos vazadas, fotos nuas, ela mandou para o namorado uns nudes. A menina tinha 14 anos, 12 anos, sei lá. E vazaram as fotos dela e estava passando uma reportagem no Fantástico. A Mário, uma pré-adolescente, desculpa, a menina não tinha, a menina tinha 16, a Má tinha 12. E aí, na hora, eu chamei ela e falei, vem cá, senta aqui. Senta aqui que você vai ver essa reportagem comigo e nós vamos conversar sobre isso agora. Então, eu acho que não tentar, não dizer para a criança que o problema existe. Oferecer e conversar, porque, como eu disse, de algum lugar vai chegar essa notícia. Então, é melhor que ela receba. Completa, Thiago. está bastante com o que a Ana Paula falou ontem, né, Luciano? A melhor maneira é você expor e chamar para conversar junto, né? E aí, você apresentar o porquê aquilo é errado, o porquê aquilo pode acontecer. Bacana que as lives estão todas se conectando, né? Mas sabe por quê? Porque nós chamamos, tem uma outra exceção ali, mas a gente chamou gente sensata. Nós não fomos chamar porra louca para vir aqui com porra louquice. A gente foi chamar gente sensata, cara. que no fim das contas você vai ver esses caras estão colocando coisas que nossos avós prezavam lá atrás. São valores morais que são... que é o que mantém a gente em pé, né? Na hora que bate o vento não vai ser a loucura que vai te manter em pé. É a raiz que você fica no chão, né? E o que a Cris falou é exatamente isso, cara. E o que a Ana falou ontem foi isso também, né? Thiago, completa aí, Thiago. Dá uma minerada aí. Eu vou voltar no início da pergunta que é sobre os desafios que a gente enfrenta hoje na criação, se é mais difícil hoje do que antes. eu sou muito otimista com relação a isso. Então, vejo da seguinte forma. Na minha época, os meus pais já pegaram essa entrada de tecnologia de uma maneira brusca, mas ainda assimilaram. Se eu volto com os pais deles, não pegaram nada, não conseguia comunicar com relação a isso. Já eu, com os meus filhos, a gente já consegue acompanhar junto com eles o que está acontecendo, saber o que eles estão fazendo. Então, eu vejo que está muito mais fácil do que antes. Eu acho que criar um filho, eu criar meu filho, está muito mais fácil do que meu pai me criar. Eu fiz muita coisa que meu pai não ficou sabendo. É claro que meu filho fez coisa que eu não fiquei sabendo e minha filha vai fazer, mas eu consigo acompanhar muito mais. Então, eu acho que é óbvio que tem perigos e sempre existiram, mas os pontos positivos são muito maiores que os negativos. Então, eu acho que está bem mais fácil hoje. Legal. É um bom ponto, é um bom ponto. Sim, é recrutivo. Se a gente souber... A gente ganha mais do que perde com essa abertura que eu disse, da tecnologia. Porque os riscos de compensação são assim, minha filha faz cinco cursos ao mesmo tempo porque pode fazer online. A gente não tinha essa facilidade, sabe? Não. Não tinha nem onde buscar. Você hoje recebeu a dica de um livro legal, em três minutos ele está aí dentro e você começou a ler. E era uma coisa que tinha que ir atrás, esperar um amigo que importasse. Aquela coisa toda, cara, mudou completamente. E é isso que a internet trouxe muita coisa excelente. É claro que tem coisa ruim, mas fazer o quê, né? Mas, Thiago, tem uma pergunta que me... Depois que a gente conversou no Lidercast aqui, aliás, avisar o pessoal, tem um Lidercast meu com o Thiago, muito legal. Quem pudesse ouvir depois, ficou bem legal o bate-papo ali, né? Você tem um trabalho muito legal sobre promover um relacionamento entre pessoas e foi uma coisa que você falou, eu promovo amor entre as pessoas. Não é só um relacionamento, eu promovo o amor entre as pessoas, né? E é muito legal, eu tenho acompanhado suas... É divertidíssima, né? A maneira como você coloca aquelas perguntas que as pessoas mandam, é muito engraçado, né? Mas aí, cara, quando você faz essa promoção do relacionamento que termina em amor, como é que entra um filho na equação, né? Você botou duas pessoas em contato, as duas se chamam e uma delas tem um filho ou os dois têm filho e entra um filho que não é deles, né? É o filho de cada um, entra na equação. Como é que é isso, cara? Como é que é? Como é que essa coisa é... Muito bom falar disso porque eu tenho certeza que pode ter pai solteiro, mãe solteira nos ouvindo aqui e tem essa dúvida, né? A primeira coisa que a pessoa tem que saber é que não é a primeira informação que tem que estar na mesa. Não é a primeira questão a ser levantada antes de iniciar um relacionamento. A maioria das pessoas pensa assim, eu tenho um filho, eu tenho dois filhos ou quantos sejam e eu vou ter que me relacionar. Como é que eu vou fazer agora, Tiago? Calma. Primeiro, você vai entender o que é uma relação para você hoje. Vamos deixar os filhos de lado porque você está falando de um relacionamento. Depois, essa outra pessoa tem que se interessar por você e se conectar a você. depois é que vocês vão ver questões familiares. Então, essa pressa de querer entender como funciona o relacionamento com os filhos pode atrapalhar muito. Agora, vamos para o segundo estágio, né? Aconteceu o match, vocês estão conectados e tem um filho na relação. Isso depende muito da idade do filho e de quanto a outra pessoa está disposta a entrar nessa relação. Porque é muito possível você conseguir criar o seu filho, ter uma relação, isso ser um pouco mais distante, mas com todo o respeito do mundo. E também é possível que essa pessoa queira realmente participar dessa relação, ter um papel muito mais ativo na criação dessa criança, te ajudar nisso. Mas isso, vocês vão entender depois que iniciar a relação. Eu acho que esse é o grande segredo. Não existe uma regra, uma forma única. Isso também tem que partir da criança. Se tem uma coisa que toda mãe, todo pai fica mexida quando o filho dá uma resposta positiva de alguém que está chegando. Então, às vezes, a resposta está na própria criança ou no adolescente. O cara mesmo é apaixonado com a Cris, fica falando dela direto. É porque tudo vai somar, tudo faz parte dessa soma aí, eu acho. Então, quando nós começamos a conversar, eu e o Tiago, para mim era uma questão, eu não queria mais ser mãe, já era algo decidido para mim. Então, a gente estava ali conversando já há alguns dias, e eu aqui, porque o Tiago não expõe a vida dele na internet. E eu aqui, pensando, ai meu Deus, porque para mim era uma questão, vou namorar com alguém que não tem filho, dali a pouco essa pessoa quer ter filho e para mim é uma questão. E aí o vínculo se formou, e aí? E aí eu joguei ela tipo assim, ah, então, porque eu sou mãe, você não é pai, ele falou, não, eu sou assim, deu a... E aí, então, o Tiago falou, não é a primeira informação, mas se é algo tão sério para a pessoa, ela tem que dar um jeito de descobrir ali se ela vai criar aquele vínculo ou não, né? Eu tenho situações assim, para dizer, da minha experiência, uma é da minha filha, da experiência da minha filha com a nova família do pai dela e uma experiência pessoal minha. Então, assim, a Mar, a madrasta, não lidou bem com a Mar, com a existência de haver uma filha prévia, sabe? Ela não lidou bem e não foi legal, não foi nada legal. E eu já tenho uma experiência totalmente oposta e muito positiva, assim, o Tiago sabe dessa história, eu namorei uma pessoa que teve filho já antes e era uma criança e o que aconteceu comigo foi tão oposto que a mãe falava para mim, assim, nossa, eu fico tão aliviada, ela ficou triste quando o meu relacionamento acabou, porque ela ficava muito mais tranquila de saber que meu filho estava com você, que você cuidava, que você, tipo assim, tinha um olhar de mãe também para o meu filho e que bom que ele estava com alguém assim. Então, eu digo isso porque, assim, todas as realidades são possíveis, vai depender muito dos adultos envolvidos, o Tiago tem uma história lindíssima com a mãe do filho dele e o padrasto do filho que se dão super bem, então, eu acho que os adultos envolvidos ali tem que criar esse ambiente que seja propício, sabe? Sim, sempre eles, sempre os adultos, né? Que legal, legal. Algum comentário, Bárbara? Não, eu fiquei interessada em ir para a próxima pergunta, porque eu queria muito ouvir a resposta da Cris, acho que a resposta dela foi completa, né? Você tem um histórico de se atirar em projetos, né, Cris? Assim, onde as mulheres demoraram um pouco mais para desbravarem, tipo o stand-up, quando você começou, depois com o Vênus, né? As mulheres demoraram um pouco mais para chegar no stand-up. Como é que você faz para assumir riscos numa sociedade que cada vez mais parece avessa assumir riscos? como é que é esse espírito numa sociedade que as pessoas têm cada vez menos? E você conseguiu passar isso para a sua filha? Ela tem esse espírito de ir também, desbravar? Ou ela é menos? Eu não sei de onde veio. Eu costumo dizer que em algum momento eu virei do avesso. Eu sempre fui a criança mais tímida, eu sempre fui a criança, assim, medrosa, tímida, de maneira geral. Eu não sei de onde veio. Eu acho que realmente a maternidade trouxe uma outra crise para o mundo e aí eu me vi tendo o que fazer. Eu acho que a hora que a gente tem que fazer a gente descobre uma coisa que a gente nem sabia que tinha. E foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri uma coisa que eu nem sabia que tinha. Sobre as coisas que aconteceram, foi uma soma de eventos tão grande que a gente precisaria fazer um outro evento aqui só para falar disso. A comédia surgiu na minha vida sem eu acreditar, sem eu querer, sem eu buscar. A bola procura o craque. Mentira, estou brincando. Dessa forma, eu fugindo de pau, que nem o Cão da Cruz não queria de forma alguma e a comédia chegou até mim. E o podcast da mesma forma. Não era algo que eu fugia, eu já fazia rádio, mas também me veio a oportunidade. Então, é claro que a oportunidade dada somada ao trabalho e talento e tudo mais, não estou fazendo de coitadinha que não, mas eu digo assim, foram me abrindo portas, né? Eu não posso ser ingrata e não citar as portas que me foram abertas. Sobre amar, eu tento desde sempre dar a ela tanta liberdade quanto possível sobre a própria vida. Então, é claro que ela sabe que no mundo que eu vivo e que ela convive desde os sete anos, se ela resolvesse fazer alguma coisa, qualquer projeto que ela se... se ela fizesse um podcast adolescente, se ela fizesse qualquer coisa, qualquer coisa, ela teria apoio de nomes gigantes. Então, assim, o Tiago Ventura adora amar. Ela conhece gente que se ela falar assim, ó, participa aqui comigo, acabou. Ela bomba um vídeo amanhã. E ela nunca quis. Ela sempre quis ir para a área de psicologia e assim ela foi, seguiu o caminho dela. Então, ela tem essa coisa dela. Ela vem e fala, mãe, ó, isso aqui, esse curso, me matriculei, estou fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. Então, ela é extremamente mais doce do que eu. Eu digo que ela é evolução da espécie, sem a menor dúvida. Ela pegou a pesa de ser forte, mas ela é doce. Então... Ela é de uma desbravadora gentil. Eu sou mais bruta. Eu não vou... Eu não vou perder... Eu não vou perder a oportunidade de fazer uma fritadinha aqui, ó. Ela foi fazer psicologia para ver se entendia, mãe. Deve ser. Daqui a pouco ela vem aqui e dá um oi. Se ela tiver oi, se ela... Que legal. Legal, que legal. E aí, Tiago, comenta. O Caio é a mesma coisa. Eu falei com o Caio, eu falei, Caio, o que está mais gerando engajamento no meu Instagram é o relacionamento entre homens mais jovens e mulheres mais experientes. Você é um homem que eu fiz, cara. Você está pronto, vai fazer 20 anos. Você vai ser o novinho da internet. É o seu momento. Ele falou assim, cara, o que eu tenho que fazer para não aparecer? ele sempre foi muito... Ele sempre lidou com os relacionamentos afetivos de uma forma muito séria. Forma técnica não fui eu que ensinei nesse primeiro momento, mas ele sempre lidou de uma forma muito séria. Trata os relacionamentos como se já estivesse, assim, em vias de seguir outros passos. Então, eu quando sugeri para ele, ele falou, não é minha cara, não comunica comigo e também não quis fazer. Eu também acho que ele é a versão mais sensata, a evolução da minha espécie. Eu acho que dali para frente só melhora. Legal. Muito bom, muito bom. Vocês dois são dois digital influencers. A Cris vai até um pouco longe, porque a Cris vai para o palco e conversa com o povo olho no olho, né? Mas tem um trabalho forte. Ele está indo para o palco também, Luciano. Entendi. Eu estou persuadindo ele para ir para o palco também. Para, eu acho que tem. Tem todo... O projeto vai ser legal. Já não teve? Ele não teve outro dia? Não fez alguma coisa? Não fez, né? Eu fiz dois eventos presenciais e o segundo foi 90% pela Cris. A Cris falou, Tiago, você vai fazer, eu vou em algum lugar, marquei a data e depois que marcou tudo, eu falei, agora vocês seguiram, agora eu consigo. Gostou? Foi picado pelo bichinho ou não? Eu fui picado pelo bichinho, inclusive, antes de fazer o meu primeiro evento, você sabe com quem que eu conversei, né? Eu imagino que sim. Eu acho que eu recebi uma DM, né? É isso aí. Eu não tinha a menor ideia, cara. Eu não sabia o que você fazia, quem era você. Eu não tinha a menor ideia da Cris, eu não sabia de nada. Tanto que eu fui descobrir que você estava com a Cris depois que nós marcamos o Lidercast. que aí eu fui procurar imagens, para ir para parar, eu vi o casal junto e falei, ah, que é isso? Aí fui ver que você... Eu não sabia nada, né? Eu não conhecia nada. Quando você mandou aquela mensagem para mim, foi assim, alguém... Eu sou muito desligado, né, cara, dessas questões todas. Mas voltando para a pergunta aqui, vocês dois são dois digital influencers, né? E esse nome influencer é muito engraçado, né? Porque ele dá para a gente uma... A mim, quando me chamam disso, cai uma responsabilidade no meu colo que é assustadora, né, cara? Se eu sou um influencer, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu abrir minha boca, né? Porque se eu começar a falar merda por aqui, eu vou atingir um monte de gente aí e se eu não tiver responsabilidade, eu posso causar uma tragédia aí, né? Então, como é que vocês lidam com essa ideia de que... Cara, eu vou abrir minha boca e um monte de gente vai me ouvir e é provável que eu faça a cabeça de muitas pessoas com aquilo que eu estou dizendo aqui e elas vão tomar atitudes com base no que eu disse aqui. Olha o tamanho da minha responsabilidade, né? Em algum momento vocês pararam para pensar? Deixa eu só amarrar um pouquinho mais a pergunta. Eu olho especialmente para a Cris, imagina, a Cris subindo num palco para fazer a comédia, ela tem como intenção vou contar umas histórias e vou fazer o povo rir. Se a turma rir e se divertir, eu consegui fazer o meu intento lá. Evidentemente, ela pode até jogar algum conteúdo legal ali dentro, mas o intento principal dela é fazer o pessoal rir, né? Então, é muito fácil entender, né? Deu certo ou não deu? Ué, riram, deu certo. Não riram, não deu certo, né? Com um trabalho como o do Tiago, é diferente. Não tem rio ou não rio. Tem um trabalho mental. Ele jogou ideias, a pessoa vai burilar aquilo. Com o trabalho de vocês no Vênus, é muito interessante. Vocês levam convidados lá que falam coisas fantásticas. A turma sai cozinhando o miolo e vai acontecer alguma coisa lá na frente, né? Em algum momento caiu em vocês essa ideia de que, cara, esse treco na minha frente é que é sagrado. Para eu abrir minha boca aqui, eu vou ter que pensar muito bem ou... Vamos embora. Como é que foi? Com certeza. Eu acredito que com o tempo a gente vai entendendo a responsabilidade que a gente tem de tratar de qualquer assunto. Quanto mais a gente vai tendo respostas das pessoas... Aqui já apareceram. Aqui apareceram respostas já de olha, eu estava numa situação X, Y e você apareceu um vídeo, o seu me ajudou, me salvou, me fez levantar da cama, me fez... Eu já recebi vários testemunhos maravilhosos, lindos e emocionantes. Eu acho que conforme a gente vai recebendo, a gente vai entendendo onde chega, porque a gente não sabe onde chega. A gente grava aqui, eu estou aqui no escritório, uma salinha pequena, eu não sei para onde vai. E aí quando você começa a descobrir para onde vai, você começa a entender o tamanho da sua responsabilidade. de tomar o cuidado com cada palavra que escolhe, de falar as coisas com cuidado. Sabe, é claro que a gente erra, todo mundo erra, né? Não tem como... Até porque a gente trabalha no vivo a maior parte do tempo. Mas é esse cuidado, é saber que existem pessoas do outro lado e que estão vivendo realidades infinitas de diferente. Não tem como a gente, assim, calcular as possibilidades de realidades que estão do outro lado ouvindo. Então é um cuidado de fato. É entender que, assim, o pessoal costuma falar assim, ah, mas todo mundo fala. É, mas todo mundo fala na mesa do bar para quatro amigos. Sim. A gente está falando para quantas centenas de milhares de pessoas? Então, não sabe quando um vídeo vai viralizar. Então é esse cuidado e essa atenção, eu acho. É entender o papel que a gente ocupa. A gente não está mais no lugar da mesa de bar. A gente está num lugar que é valioso e perigoso, dependendo de como a gente... Perfeito. A gente discorda muito disso, não é, meu bem? Eu e a Cris, a gente tem algumas conversas sobre esse assunto, porque eu fico com muito medo de perder a minha originalidade pelo excesso de responsabilidade. Eu fico pensando e vendo, porque eu sigo pessoas do mesmo nicho, sigo várias pessoas do mesmo nicho, e fico vendo padrões se repetindo, ideias se repetindo. e como eu fui, eu assisto Café Brasil desde 2011, tem uma palavra na minha cabeça assim, provocação, provocação. Você precisa ser provocado e também precisa provocar. E eu sempre que vou clicar ali no postar, eu fico pensando assim, será que eu estou provocando? Eu não quero informar somente, eu não quero passar uma ideia. Não, eu queria provocar. Eu queria que a pessoa saísse daquele vídeo e falasse, tá bom, entendi. Agora eu vou mandar mensagem, agora eu vou ligar, agora eu vou lá. Então, esse provocar, ele vai um pouco além, você está no limite do responsável entre o que é responsável e o que é provocação. Eu adoro esse limite. Então, eu e a Cris, a gente discorda um pouquinho nisso, cada um faz a sua forma. Eu não posso falar, pelo amor de Deus, não! Mas eu acho isso super, eu acho muito importante não perder a originalidade e busco isso sempre. Deixa eu só, tem uma pergunta para dar oi rapidinho? Vem cá, Má, que ela está esperando, ela estava lá no curso, ela parou para vir e dar oi aqui. Ah, você já foi assunto aqui, você já virou assunto aqui. Legal. Bem-vinda. Beijo, gente. Beijo. Bárbara, você viu como tem um tema que passa por todas as lives, ele aparece em todas as lives, o que o Tiago acabou de falar, e eu repeti isso em todas as lives, eu vou falar de novo hoje. Está na Bíblia, hein? Como é que é? Seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Então, sabe, em cima do muro, nhenhenhen, não vai acontecer nada, cara. Ou você é quente ou você é frio. E, de certa forma, o que a Cris faz é isso. A Cris, quando sobe num palco, não é para ficar com nhenhenhen, falando abobrinha, ela vai para o limite, né? Vou para o limite do humor e ali eu vou fazer acontecer. Leva o convidado, ela vai buscar o limite do convidado, né? O Tiago faz igual. Ninguém ouve as historinhas do... Vê aquelas perguntinhas lá, escuta o Tiago e sai tranquilo. Ô, meu, que loucura. O que será que aconteceu com quem ouviu aquele conselho que ele deu ali, né? É muito legal. Então, essa história de você assumir uma posição e lutar por ela é fundamental. E acho que tem muita gente aí que desistiu de lutar, sabe? que eu vou ficar na média, eu vou para onde a maioria for. Qual é a hashtag do dia, hein? Me dê a hashtag do dia aí, eu vou sair desparramando e não quero nem saber de onde veio e para onde vai, né? Lembra a fala da Ana Paula de ontem também, né? Mais ou menos de nada é a mesma coisa. Isso me impactou de verdade. É exatamente isso, né? Pois, exatamente. Uma coisa que atrapalha muito isso é a incapacidade. Porque muita gente, não só influenciadores, vamos falar de figuras públicas, a incapacidade que muitas pessoas têm de assumir os próprios erros e mudar a direção. Às vezes, você pode, você pregou algo a vida inteira e aí você teve uma experiência de vida ou aprendeu algo novo. Falei, gente, peraí aqui, ó. Vamos parar comigo aqui? Vamos parar com esse trem? Vamos fazer parar com esse trem? É uma imagina. Vamos parar com isso? E vamos fazer outra coisa? Está tudo bem aceitar a mudança, pensar de uma forma diferente, querer fazer o novo. E parece tão difícil. Eu vejo isso de uma forma tão difícil na maioria das pessoas que eu acompanho. E assim, graças a Deus eu não sinto essa dificuldade. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer errei ou dizer o contrário do que eu havia dito. Se alguém me mostrar um vídeo e falar, Titi, aqui é o contrário. Pois é, outro dia, outro Tiago. Vamos viver daqui pra frente, vamos continuar. Então, eu acho que isso prende muita gente. Tem muita gente presa àquilo que já não acredita mais. E vou mais longe, Tiago. Tem uma dificuldade de dizer não sei, né? Sim. Ninguém diz, não sei. Hoje em dia, né? De tudo. Todo mundo sabe de tudo hoje em dia. Eu falei que a gente estava precisando de mais Glória Pires com Não Sou Capaz de Opinar. Lembra da frase dela no Oscar? Lembro. Eu falei, cara, por que isso não virou moda? Não sou capaz de opinar. Só fala, não sou capaz de opinar. Não tenho conhecimento sobre isso, não parei pra estudar disso, não sou capaz de opinar. Hashtag Glória Pires. O hashtag Glória Pires. A Cris acabou de me dar uma camiseta nova pra loja do Café Brasil. Não sou capaz de opinar. Pronto, que legal. Tá aqui, né? Bárbara, vamos caminhar finalmente aqui? Você tem mais uma pergunta aí? Eu queria fazer uma pergunta até mais pro Tiago, porque ele tem uma menina mais nova de seis anos. Então, qual a dica que você daria pros pais? eu acredito que eu sei o que você segue, de expor ao risco e depois explicar, mas qual a dica você daria pros pais além disso contra essas mais influências digitais, contra esses doutrinadores, as mais influências nessa era digital, pra sua menor, pra sua filha mais nova? Só uma coisinha. Por favor, por favor, eu preciso interromper. Tem uma mensagem aqui do Matheus Stock, que é o filho da Bárbara, dizendo assim, mãe, hoje você está falando muito bem. Ele também é a minha versão melhorada. Tá aí. Boa noite, meu filho. Eu não vou passar um conceito não, tá, Bárbara? Vou dar uma dica prática que eu aprendi com essa mulher aqui que hoje é minha companheira. Aqui no Instagram, em outros aplicativos também, é possível restringir palavras. Eu não sabia disso. Então, a gente já sabe que é possível restringir site com conteúdo sexual e outras coisas. Mas eu não sabia que era possível restringir palavras. Então, por exemplo, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de conteúdo ou palavra que remeta a esse conteúdo, a gente consegue bloquear e essa criança não ter acesso. E é claro que à medida que for crescendo, vai tendo. Mas eu acho isso fantástico. Não sabia disso. E é uma dica prática que qualquer pai pode fazer. Pode ter, você bloqueia que nenhuma pessoa consegue falar essa palavra, comunicar dessa forma com você nas redes sociais. Eu estou falando aqui do Instagram e não sei como funciona isso em outras plataformas, mas aqui é possível. Legal. Eu não sabia. Bom, todo mundo agora ficou sabendo. Muito bom. Quando você bloqueia a palavra, só para explicar um pouquinho, quando você bloqueia a palavra, qualquer pessoa que comente aquela palavra, o comentário não entra. A pessoa acha que foi, mas não vai. Então, se alguém tentar interagir dessa forma, não consegue, entendeu? Legal. Legal. Vamos partir por finalmente aqui. Eu não quero perder a chance de pegar a Cris aqui e fazer uma pergunta para ela que é bem legal, né? Cris, qual é o limite do humor, Cris? Pode tudo no humor? Até onde vai? Eu gosto de dizer que o limite do humor é igual convite de festa chique. É pessoal, nominal e intransferível. Ele serve para cada um e não adianta você tentar passar o seu para alguém porque não vale para mais ninguém. Ele é só seu. Tem um humorista norte-americano que eu vou lembrar o nome, tem muito tempo que eu vi essa entrevista, mas eu guardo esse conceito que ele deu muito forte para mim porque eu achei sensacional. Ele diz assim, que tem gente que fica bêbado com uma latinha. Tem gente que bebe a noite toda e vai para casa de boa e não tem nem ressaca. E aí ele diz assim, com quantas cervejas você fica bêbado? Você é capaz de definir? Eu acho que com quanto de graça, com quanto de piada se pode rir ou não. A diferença é que a gente não anda pelo mercado tirando cerveja do carrinho dos outros e falando assim, vai beber só uma, tá? Não vai beber mais não que não precisa, né? Não precisa. É com uma só. Ou se metendo na marca ou na quantidade ou que hora a pessoa vai beber ou o motivo pelo qual ela bebe. A grande diferença é que a comédia é provocadora. A comédia, ela faz pensar, ela provoca, ela faz você lembrar, Chico Anísio disse isso, né? A comédia evidencia, ela joga luz no problema, né? Eu não tenho obrigação de consertar nada, mas eu tenho obrigação de jogar luz no problema como humorista. Se eu fosse um poeta, eu fico poesia, se eu fosse artista plástico plástico, eu pintaria um quadro. Eu sou humorista, eu fico comédia, mas a minha ideia é a mesma de qualquer outro artista. É jogar luz no problema para que a sociedade olhe para ele. O problema existe fora de mim. Eu não fui lá esburacar a rua, não. Estou fazendo piada com o buraco da rua que é para chamar a atenção que tem buraco na rua. Mas não fui esburacar a rua, eu não fui desmoronar o prédio, eu não fiz nada, eu não causei enchente. Eu estou na minha aqui, estou na minha casa. Mas eu fui para que contencie o problema. Eu gosto de dar um exemplo. Eu falei essa semana, não lembro onde, que há uns anos o Chris Rock estava apresentando o Oscar e ele fez uma piada que foi muito engraçada porque ele chamou os filhos dele para entregarem um envelope para ele na apresentação do Oscar e entraram várias crianças, vários amiguinhos e ele brincou com todas as crianças e ele fez uma piada com uma das crianças que era oriental e ele fez uma piada, eu não lembro agora esses literas, mas ele falou alguma coisa no sentido de vai lá agora fazer um iPhone, alguma coisa assim. E aí ele foi muito criticado com essa piada. E aí o debate disso, que até naquela semana me chamaram para falar sobre o assunto, é que assim, de novo, se ele fosse um poesia ele faria uma poesia, ele é um humorista, ele faz uma piada agora. O que ele fez enquanto ser humano foi usar a maior audiência mundial para jogar luz no problema do trabalho infantil. Foi isso que ele fez. E é claro que é desagradável para a mulher que está usando um vestido de 80 mil dólares lembrar quando ela está ali comendo caviar, tem criança que fazer. É claro que é desagradável, ela não quer. Então o que é mais fácil para ela? Falar desse problema ou criticar o Chris Hawking? Então ela critica o Chris Hawking e sai de lindona na parada. Mas o negócio não é... Opa, eu fiz joia e explodiu aí o negócio. Mas o assunto não é esse. Ele, enquanto humorista, não estava zoando o assunto. O que ele estava fazendo é tipo assim, oi mundo, está todo mundo aqui comigo? Pois é, vocês lembram, né? Está todo mundo aqui bem vestido, lindão, bonitão, com produções milionárias, mas tem criança agora, trabalhando, vocês estão ligados. É isso que ele fez, é claro que dói. Em qualquer ser humano isso dói e a gente não quer, né? A gente prefere ignorar que o problema não existe. Então, sobre o limite do humor, eu acho que é de cada um. O Léo Lins não estaria notando show se não tivesse gente afim de ouvir as piadas dele. E não teria gente criticando se as piadas dele fossem para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo mesmo. Só que tem gente que gosta de metal, você vai fazer o que você vai querer que nunca mais tem a show de samba ou que nunca mais olha o festival de metal? Não, quem quer ouvir um vai, ouvir o outro vai. É só uma manifestação. A gente precisa entender que é uma manifestação artística e que ela traz problemas que a gente precisa debater, resolver, mas o problema não é a comédia. A comédia trata do problema. Boa, excelente. Mas é porque é um assunto muito... Essa é a resposta de uma profissional do Rambo, é assim que funciona, né? Eu ouvi alguns dos meninos falando um tempo atrás, ele falou, cara, quem conta uma piada não é o cara que executa o que está na piada. Ele está fazendo uma caricatura de alguma coisa. Ele pegou, exagera, cria uma caricatura, mas ele não é aquilo que ele está falando lá. Ele está simplesmente chamando atenção para um problema aí, né? Aí tem que vir lá na frente, tem que vir o Rick Gervais para abandonar qualquer tipo de ironia e ir com o dedo na cara dos caras direto. E ele fala diretamente, aí não tem meio termo, né? A prova que a piada não acontece no humorista, que a piada acontece no mundo, é que se eu fizer uma piada, sei lá, falando sobre, sei lá, o Luan Santana estar grisalho, eu vou falar, porque se eu fizer o Luan... a minha fala, ela não vai... o quê? Não, mas ele não está. Como assim? O quê? Não. Se eu faço uma piada sobre o William Bonner e o Grisalho, todo mundo ri. Por quê? Porque ele tem referência com a realidade. Ele tem lastro, é uma piada que tem lastro, entendeu? Então, a prova disso é a piada não está em mim. A pessoa ri na identificação. E se ela se identificou, é porque essa verdade está dentro dela, não em mim. Eu não botei a... É verdade. Só falei. Você tem uma coisa interessante, que é essa pessoa entender a cabeça do artista, né? Eu comecei minha carreira como cartunista, então a minha formação é como cartunista, né? E você, para ser cartunista, é um baita desafio porque você tem ali seis segundos para fazer alguém rir. É um desenho, o cara bate o olho no desenho, se ele não ri, mesmo que mentalmente o cartoon não funcionou, né? Isso exige do cartunista uma capacidade de olhar para uma situação e criar uma piada. na mente do cartunista não tem limite. Então, um passarinho conversa com ele, a mesa anda, o cachorro almoça junto com ele, não tem limite. Ele fala com tijolo, né? Se você não entender como funciona essa cabeça, você vai olhar e falar que absurdo, não é assim que funciona e vai tentar levar tudo a ferro e fogo, né? Muito bem. Pô, que legal. Dá para ficar aqui umas boas horas conversando aqui. Bárbara, você tem... Eu vejo como as reflexões do Tiago e da Cris, elas vão se complementando, é muito interessante, né? A Cris coloca um ponto o Tiago até conta ah, não penso muito bem como você, mas vai lá e se complementa. Então, fica uma live gostosa, né? O Tiago... Você tem formação de psicólogo, não tem, Tiago? Canalista. O Tiago é psicanalista e a Cris é comediante. Cara, e como... Da Goga também. Não, peraí. A tua vida é fazer comédia, né? E ele é o... Como é que deve ser o casamento de um psicanalista com uma comediante na hora de brigar, cara? O que que é? Na hora da briga, como é que faz? Ele vem te analisar e você solta uma piada em cima. Como é que é isso, cara? Vamos casar nós aí, amor. Como é que é? Luciano querendo casar a gente. Pois é. Eu tô achando que eu vou... Eu tô gostando dessa ideia, viu, Luciano? Você já pensou serei eu, cupido? Eu sei já. Mas legal. Bárbara, vamos... Eu acho que eu faço mais a Cris rir do que ela me faz rir. Eu tenho humor muito com ácido e ela adora. Eu sou meio rabugiente em alguns momentos e ela acha isso muito legal. Que bom, né? Que eu posso ser bem rabugiente que eu faço ela feliz. Então é ótimo pra mim. Maravilhoso. O Tiago, ele tem um humor ácido. Porque assim, vamos lá, né? Ele tem um conteúdo sobre relacionamento, então é sobre isso que ele fala e ele posta sobre isso. Então ele tem um conteúdo fofo, né? Eu falo isso no meu texto, inclusive, o Tiago é fofo. Só que ninguém é 100% fofo o tempo todo, né? A gente tem as nossas... As perezas, né, da vida. E aí, esse Tiago, que é o offline, ele é muito engraçado. Muito engraçado. Quando ele desce um assunto pra ele, ele começa a falar, acabou, acabou. Eu fico rindo, tipo assim, a gente tá duas horas no carro viajando e eu fico duas horas rindo. Se ele encanar com alguma coisa, às vezes é nada. Às vezes é tipo assim, é a maquininha que solta o cartão no shopping. A maquininha da noite. Ele xinga a maquininha. E aí a gente fica duas horas rindo dele. Olha, não tem condição. O Tiago é muito engraçado. A comédia perdeu um talento. De verdade. Ele poderia, com toda certeza, ele seria um baita comediante stand-up. Com certeza. Ele levar essa rabudice, esse humor ácido, seria cancelado? Talvez. Mas... Eu vou usar a autoridade da minha idade, tá? Eu sou a pessoa muito mais velha nessa live. E do alto da minha idade aqui, eu abençoo esse casal. Então, se vocês quiserem seguir... Gostei um monte de comentários aqui. A galera ficou pior. Que legal. Mas teve um que eu quero comentar que ficou muito legal para a Cris. Nunca vi um debate sobre o humor tão filosófico. Riosos, me fez pensar bastante. Achei muito bom o comentário. Isso aí. Deixa eu trazer mais filosofia. Trazer filosofia não, trazer psicanálise para esse comentário sobre o limite do humor. Vou trazer uma frase do Freud, que ele diz assim, brincando, a gente pode dizer tudo, inclusive a verdade. Quando a gente está falando de interpretação, e a gente vê muito isso, ultimamente está na moda acompanhar o mundo político e, consequentemente, o mundo jurídico, não só do Brasil, mas do mundo, a gente fica enlouquecido com a forma com que as pessoas estão interpretando certas atitudes. E na comércio é muito parecido. Por mais que aquela piada seja desrespeitosa, ainda cabe interpretação. E quando a gente diz, quando a gente chega na interpretação, aí pronto, aí você já não consegue, você já não tem mais nada. Eu acho, meu bem, que você definiu de forma brilhante. Eu só queria complicar o que você simplificou. Mas é verdade, porque tem uma coisa assim, a gente nunca sabe, como eu disse, a gente nunca sabe onde chega. Nem o assunto sério, nem a piada. A gente nunca sabe onde chega, né? É claro que existem pessoas, como eu disse, em realidades, que a gente não é capaz de imaginar e que, de repente, uma piada, uma frase, alguma coisa, traga um sentimento ruim. E isso não é indigno, não. É super válido. Ok, está tudo bem. A minha questão é só, tipo, o não querer que exista. Está tudo bem, eu não gostar. Eu me senti desconfortável e não querer consumir. E, para isso, eu sempre digo, já inventaram pálpebra, pescoço e controle remoto e o xzinho da aba. Então, assim, você não quer ver, você fecha o olho, olha para o lado, muda o canal ou desliga aquele vídeo que você está vendo. É só não ver. A comédia, e qualquer manifestação artística, ela tem uma coisa muito fácil de você, dela não existir. Se ela não tiver público, ela não existe. Você não precisa se preocupar. Você não precisa boicotar, você não precisa querer... Nada, nada. Se ela for ruim, você pode ter certeza, ela vai acabar sozinha nela mesma. Então, não precisa se dar o trabalho. Se você não assinou, eu faço isso. Às vezes o pessoal está falando mal de uma coisa. Ah, eu estou doida? Eu não tenho tempo para consumir as coisas que eu gosto, você quer que eu perca tempo consumindo o que eu não gosto? Claro que eu não vou ver. Eu quero que sou eu vá a míngua sumindo. Eu não vou dar a minha audiência, mas as pessoas têm essa coisa de consumir o que não gosta. quero só mandar um beijo para o meu cunhado que está aqui. Você viu, amor, que o seu irmão entrou aí? Eu vi. Mandou um beijo para o meu cunhado. Está aí, ó. Entrou um comentário aqui, Daia86. Tu podia celebrar o casamento, hein, Luciano? É, Dai. E será que ela sabe a sua história, Luciano? Claro que sabe. Deve saber, né? Porque, Cris, eu tinha um ouvinte, eu tenho um ouvinte meu, que nem o Tiago, assim, de 11 anos me ouvindo, 12 anos me ouvindo, mandou para mim um convite para eu celebrar o casamento dele, cara. E você foi? Ele olhou e falou, cara, eu quero você. Foi? Eu fui. E eu celebrei o casamento. Cheguei lá como podcaster e eu podcaster e celebrei o casamento. Foi experiência. Bom, virou um programa, né? Virou um episódio do Café Brasil e acho que ela viu aqui e está dizendo para eu celebrar o casamento de vocês. Eita. Vamos lá, né? Daquilo, isso aí. Se porventura você fosse convidado para esse evento, Luciano, haveria disponibilidade nessa agenda? Então, quando eu fiz, eu falei, eu aceitei porque foi um pedido tão inusitado e eu sou muito louco, cara. Se você jogar na minha frente um negócio muito doido, eu topo. Pela experiência. Eu fui lá e vivi uma experiência única, né? E não foi um casamentinho, não. Foi um puta casamento, sabe? Mesmo com orquestra tocando, foi um negócio assim, sensacional, né? E aí eu terminei e falei, cara, baita experiência, fim. Não, mas... Foi uma vez só. Não vou virar casamenteiro, não. Mas pra vocês eu toparia. Mas pra vocês eu toparia. Aí. Então tá bom, gostei. Gostei da exceção. Pensa no assunto aí, vamos ver o que acontece, né? Legal. Vai lá, Dai. Adoro. Aceita, Luciano. Tá bom. Tamo junto. Legal. Bárbara, vamos pro encerramento. Vamos. Já deu 21 horas. A gente... Vamos lá. Primeiro que eu queria agradecer é uma honra a presença de vocês dois, de verdade. Essa semana é muito especial pra gente. Realmente, essa comemoração de chegar aos dois anos, vocês sabem, né? A Cris sabe a dificuldade que é fazer um podcast nesse país. A gente é só áudio, é um pouco mais difícil ainda de chegar, de alcançar mais pessoas. Então, gratidão eterna. O Café com Leite merece, o projeto merece. E eu queria pedir a vocês dois as palavras finais, não a minha. A vocês dois, por favor. Ó, antes de começar a finalizar, eu quero um tchau da babica antes de ir embora, tá? Não faz isso, não me mata, Tiago. Não basta as crianças em cerquilho, né, Luciano? Luciano fugiu e me deixou cercada. Ó, queria dizer que é uma honra estar aqui, que é sempre maravilhoso estar do lado dessa mulher linda que me acompanha e que eu espero que quem estiver ouvindo, mesmo que um trecho, que a gente consiga, que a gente tenha conseguido provocar essa pessoa, abrir os olhos para alguma coisa relacionada à criação ou relacionamento, a gente cumpra a missão de estar aqui, de ter feito esse evento, não só para nós, mas para quem está aqui, né, que é o mais importante, é disseminar essas ideias. Então, obrigado. É uma honra estar aqui. Nós é que agradecemos, né? Com certeza. Bom, eu agradeço também demais o convite, adorei, foi um papo incrível, maravilhoso, é sempre bom conversar, trocar ideias sobre filhos, né, é o assunto que a gente mais gosta de falar na vida, com certeza. E eu quero dizer que apesar de ser, o pessoal fala assim, né, a gente não pode elogiar o que é o mínimo, o que é o básico, mas num país onde a gente tem tantas mães solteiras, onde a gente tem tanto abandono parental, eu preciso dizer, elogiar a postura do Tiago como pai. Eu faço questão de dizer isso sempre, porque como eu disse aqui a respeito do Tiago fofo que todo mundo conhece e que não conhece o humor ácido, todo mundo conhece na internet o Tiago homem, ele pouco diz da vida pessoal dele. E o Tiago como pai é incrível, é assim, se a galera acha ele um homem foda, vocês não têm noção do que é o Tiago pai. Ele é de fato, por exemplo, ele é admirável, ele sabe disso, eu estou falando do fundo do coração, o quanto ele se dedica para ser pai, o quanto ele se esforça para ser pai, não é algo do tipo assim, ah, eu faço porque, não, não, ele briga para ser pai, ele quer ser, ele vai, ele se esforça e não, porque se esforçar parece que se esforçar parece pejorativo, é um esforço, não, não, eu digo porque ele coloca energia nisso, ele se dedica para isso e é lindo de ver, e eu sei que é algo que deveria ser natural, né, e por a gente pensar que seria natural, a gente fala assim, ah, vou ficar elogiando o homem porque faz a sua obrigação, bom, tem muitos que não fazem, nem a obrigação, então sim, elogio, faço questão de dizer e falar disso muito para que outros homens se mirem no que ele faz, como atitude, como postura, o tanto que ele se dedica para isso, o quanto que isso é relevante e importante na vida dele e para que incentive, para que inspire outros homens, tanto a gente fala para mim que essa inspiração, talvez o Tiago fosse muito mais do que essas pessoas souberem com tudo que ele faz, então, de verdade, eu faço questão de dizer porque muito fácil a gente achar uma mãe exemplo, pai exemplo é difícil achar e nós temos um baita exemplo aqui e eu queria deixar isso registrado. Tiago? Meu zoom de água. Não tem zoom de água. Não tem para onde escapar, Tiago. Não tem para onde escapar, Tiago. Não tem, não tem, assim, toda essa energia, isso aí está em torno do amor e, meu amor, eu estou dividindo com você também, meu amor, então saiba que está tudo dentro. Ouvir isso de você, que é uma referência, quando a gente está falando de criação, todas as pessoas que conhecem você e amar, até o próprio, você citou aqui o Tiago Ventura, quando ele foi no Vênus, ele falou, cara, o meu sonho é ter a relação com o meu filho, que ainda não existe, igual ao que você tem com a sua filha. Então, assim, eu, e não só eu, várias pessoas, te consideramos referência nacional de criação pelo que amar é. Então, o visto de você, ainda mais nesse momento, em público, é emocionante. Muito obrigado por conseguir enxergar isso. Cara, isso aqui vai dar um corte maravilhoso. Maravilhoso. E as pessoas aqui nos comentários, amando. É muito bom ver esses comentários, delícia. Muito legal. Em tempos de hater, ver tanto amor assim, meu Deus. Muito legal. Eu não quero nem falar mais nada, cara. Encerramos a live no céu, cara. Foi a melhor forma de encerrar, foi assim. Agradeço a vocês de montão. Obrigado, Tiago. Obrigado, Cris. Eu sei que a agenda de vocês é uma doideira. e ter vocês conosco aqui só ajudou a levar nosso barquinho mais pra frente. E a gente vai continuar remando aí, contando com vocês. Contem conosco também, se a gente puder fazer alguma coisa junto aí. Vamos embora. Tamo junto aí. Boa. Tá bom? Boa. Obrigada. Obrigado a vocês. Grande abraço a vocês. Tchau. É, legal. Tchau, tchau, tchau. Pronto. E aí, Bárbara? Legal, né? E aí, Luciana? Tô aqui entusiasmada com os comentários. Olha, teve um delicioso. Além de todo mundo querendo que a Cris e o Titi casem logo, né? Tem um aqui que colocou que amou conhecer a gente hoje. Olha que legal. Borto Lili. Ah, Borto Lili. Luciana e Bárbara, amei conhecer vocês hoje. Estou seguindo para os próximos. Muito obrigada. Teve um outro comentário muito legal que eu ouvi também. Mas é que já passou. Ih, já foi. Perdi. Mas obrigado a todos vocês pela presença. A gente sempre agradece muito aos convidados. É uma honra. a gente sabe que a agenda deles é loucura e tirar um tempinho aqui para falar de filho é assim de imenso prazer. Mas a vocês que estão aqui nos assistindo, toda gratidão. Perfeito. Bom, amanhã temos quem? Amanhã é dia da Cristina Greml. A Cristina é editora, chefe, acho que ela é. Não sei bem qual é o cargo dela, mas é um cargo grande lá na Gazeta do Povo lá do Paraná, que é um dos jornais mais importantes do Brasil hoje. e ela vai estar conosco aqui. Vai ser bem legal porque ela não vem falar de jornalismo nem de política, ela vem falar do lance de mãe de educação e tudo mais e alguém que está dentro da grande mídia. Então, obrigado a todos vocês aí. E, Bárbara, vamos encerrar daquele jeito que a gente abriu aqui? Vamos lá. Obrigado a todos que participaram. Atenção. Hoje tem café com leite pra criança inteligente Hoje tem, hoje tem, vem ouvir você também Hoje tem café com leite pra criança inteligente Hoje tem, hoje tem, vem ouvir você também Tá na hora do café com leite Tá na hora do café com leite Tá na hora do café com leite